Oi pessoal, aqui Fabi Correia do fabicorreia.com.br E eu vim falar hoje com vocês sobre o kit Aroma Touch Esse kit aqui, que é um kit que chegou no Brasil há pouco tempo Mas ele é campeão de vendas em outros países onde a da Terra está Vocês vão entender porquê Fiquem comigo até o final do vídeo para vocês entenderem o porquê disso Desse kit tão especial que cuida do nosso emocional Que ajuda a gente nas questões de ansiedade, de estresse, de sono Mas também nas questões físicas, de suporte imunológico e muito mais Conhecendo um pouquinho desses olhos Vamos começar? Mas primeiro eu quero falar o que é Aroma Touch Aroma Touch é o nome de uma técnica de aplicação de olhos essenciais Super benéfica para o corpo de todo mundo Então eu sugiro que vocês busquem o vídeo sobre a técnica Aroma Touch Porque aí vocês vão poder aprender a aplicar em casa E uma vezinha por semana só que a gente aplique na gente Nos nossos filhos, no marido, nos pais A gente já vai começando a ter um benefício de saúde Maravilhoso aí no médio e longo prazo, tá? Vamos começar a conhecer os olhos que vem nesse kit maravilhoso do Aroma Touch? Vamos lá! Primeiro o olho é o Balance O Balance, pessoal, é o nosso olho de equilíbrio emocional Vocês sabem que ele é um dos meus queridinhos E por isso eu sempre tenho ele na minha casa Passo ele todos os dias Quando eu não passo, eu percebo que eu não passei Então ele é um olho de equilíbrio emocional Ele vai ajudar a gente em ansiedade, em estresse Ele é um olho aterrador Então ele vai ajudar a gente a estar mais presente no aqui e agora A participar mais de corpo presente De mente presente do que está acontecendo E com isso a gente consegue melhorar oscilações de humor Quando a gente está com muita raiva A gente consegue dissipar um pouco esses sentimentos na gente Então é um olho muito especial, tá? Tem também o Lavanda O Lavanda é um óleo que a gente conhece muito pela parte calmante dele, né? O pessoal gosta muito de pingar no travesseiro antes de dormir Excelente, ajuda muito a relaxar Já foi compravado cientificamente que ele é baixo os níveis de cortisol Que é o hormônio do estresse Então ele ajuda a nossa qualidade de sono Ajuda a diversas funções do nosso corpo Que são afetadas quando a gente tem excesso de cortisol no nosso corpo, né? Mas ele também é antisséptico Ele também é antihistamínico Ele também é analgésico Então ele é muito bom para cortes, para queimaduras A Lavanda, ela é muito boa para isso Não é boa só para dormir não, tá pessoal? E no emocional, a Lavanda é o óleo da comunicação Porque ela consegue acalmar a nossa mente Para que a gente possa se expressar melhor, tá? Então é um óleo também muito especial A gente também tem o melaleuca O melaleuca, ele é um óleo que ele é um antisséptico natural Ele é um desinfetante, melhor dizendo Um desinfetante natural Então a gente tem propriedades antifúngicas Propriedades bactericidas Então ele serve muito bem para limpar o nosso ambiente Limpar a nossa casa Mas ele também serve para limpar as nossas energias Para a gente, quando a gente está falando do físico Ele é ótimo para ziquezira de pele Para dor de ouvido, para dor de garganta Para a ziquezira de cabelo Então quando eu estou falando de psoríase Quando eu estou falando de caspa Quando eu estou querendo fortalecer o meu cabelo Tornar ele mais forte Tudo isso eu vou usar melaleuca Fortalecer a minha unha Melaleuca com guardia é excelente Então melaleuca é um óleo que a gente vai usar muito No nosso dia a dia, tá bom? Ele é antiviral, então ele é bom para herpes É bom para candida porque ele é antifúngico Um monte de aplicações do melaleuca, tá? E na parte vibracional ele vai ajudar a limpar as nossas energias Então ele vai ajudar a limpar aquela bagagem Daquela energia que a gente tem tóxica Que a gente não quer mais e quer se livrar dela Vamos usar o melaleuca, tá bom? Depois a gente tem o on guard O on guard que é o queridinho para o sistema imunológico, né? Ele dá uma ativada, como ele tem laranja Ele dá uma ativada nos nossos glóbulos brancos Ele ativa as defesas do nosso organismo Ele é super germicida Então eu uso ele para limpar a minha casa, por exemplo Quando tem alguém querendo dar uns espigos E começando a espirrar E que em casa eu coloco ele no difusor Para que ele possa limpar o ar Tudo que eu queria era que tivesse um difusor Com um guard em cada sala de aula Porque nos Estados Unidos um colégio já fez isso E o índice de abstinência foi lá embaixo Já pensou que ia ser tão bom ter as crianças Uma contaminando as outras E contaminando também os professores, né? E isso só precisava ali de um difusorzinho com um guard Ele é muito bom então para limpar a casa Depois vejam o vídeo sobre limpeza natural Para vocês aprenderem a fazer os produtos Mas ele é muito bom para o nosso sistema imunológico Se a gente está com gripe A gente pode usar ele todos os dias como preventivo, né? E ele também nos protege das energias negativas Quando a gente está usando ele aromaticamente Por exemplo, para o nosso vibracional, tá? Depois dele a gente tem o Aromatouch O Aromatouch, que é uma misturinha muito pouco falada É uma misturinha super bacana para massagem Ele é muito relaxante Então ele é bom para relaxamento muscular em geral Então quando eu tenho qualquer tipo de tensão Como artrite, artrose que vão tensionando As minhas articulações e os meus músculos Ou então síndrome das pernas inquietas Que eu estou o tempo todo com aquela musculatura ali trabalhando Ela não consegue relaxar Dores de cabeça, dores nas costas Problemas circulatórios Porque ele ativa bem a nossa circulação Então ele ajuda inclusive em pressão alta Para poder ajudar a nossa circulação a fluir melhor E a liberar aquela pressão que está causando a pressão alta Isso tudo Aromatouch, tá? Temos também o Deep Blue O Deep Blue, ele é uma misturinha também já pronta Da Terra patenteada E que ele é excelente anti-inflamatório e relaxante muscular Então ele junto com o Aromatouch, gente Essa dupla aqui, ela é muito bacana Aromatouch com o Deep Blue Porque quando você junta os dois Você consegue relaxar muito bem a musculatura Você consegue desinflamar alguns músculos ou articulações que estão inflamadas E você consegue com isso trazer muito mais conforto para determinados desconfortos Então ela é muito boa também para ajudar quem tem artrite, artrose Pessoal da fibromialgia, pessoal da síndrome do túnel do carpo Todo mundo se beneficia muito usando o Deep Blue E aí você pode até depois acrescentar com outros olhos também anti-inflamatórios Como copaíba, yarrow palm, enfim Às vezes um pouquinho de capim-limão Tem várias dicas aí para a gente poder relaxar Por exemplo, eu uso o Deep Blue com lavanda para a minha cólica Então a gente com esses olhos começa a ter bastante recurso Porque a cólica menstrual é uma questão de contração uterina E também tem um pouquinho de dor Então eu uso a lavanda porque ela é analgésica E eu uso o Deep Blue porque ele é relaxante muscular Então quando a gente conhece a origem das nossas questões E conhece os olhos a gente começa a conseguir fazer as associações Para a gente poder cuidar da gente Então o Deep Blue ele é muito bom para isso E ele é interessante inclusive no emocional Por quê? Porque às vezes algumas dores físicas elas são dores emocionais E aí a gente tem que às vezes se entregar a essa dor emocional Para a gente conseguir aprender com ela Entender que toda dor emocional traz para a gente um aprendizado Então a gente aprende com essa dor emocional E com isso a gente consegue às vezes se libertar Ou suavizar a dor física que a gente está sentindo Olha que maravilha que é esse óleo o Deep Blue Depois a gente tem o Pepper Mint Que é a hortelã pimenta né Que muita gente já conhece e ama É o queridinho de um monte de gente Ele é anti-inflamatório Ele é refrescante para o corpo Então às vezes eu estou com calorão ou com fogacho de monopausa Eu passo aqui na nuca e cara em segundos Melhora esse desconforto né Ele é anti-espasmódico Ele é analgésico Ele é muito bom para quem tem perda de olfato Ele é bom para melhorar o hálito Ele é bom para algumas dores de cabeça também Então assim o Pepper Mint ele é bom para o hortelã O chazinho de hortelã ele é bom para a digestão Tem um monte de questões que o hortelã também pode ajudar a gente Deixa a gente mais alerta, mais ligado Tira a gente da cama Quando a gente sai da cama e fica com a cama ali nas costas Use o Pepper Mint lá Dá uma inalada e você vai ver que a cama vai embora E você vai ter disposição para sair para fazer um exercício físico Isso vai ser muito bacana tá E ele é um revigorante de corpo e mente Então ele é muito bom para liberar alguns pensamentos que a gente tem né E às vezes para ajudar a gente a não se aprofundar tanto em determinadas emoções E ficar mais ali pela superfície Em alguns momentos a gente precisa disso para a gente conseguir sobreviver né Mas lembrando que como o Deep Blue nos ensina A gente tem que aprender com as dores para a gente poder processar, digerir E então realmente se liberar disso tá E por fim a laranja O Wild Orange é a laranja doce Gente a laranja doce é um óleo vibracionalmente muito bacana Porque ele é o óleo da abundância Ele é o óleo que ajuda a gente a se liberar das crianças limitantes Daquelas limitações que a gente tem E que aparece em forma de medos Em forma de restrições que a gente coloca para a gente mesmo E que paralisam a gente Não deixam a gente ter criatividade Não deixam a gente ter produtividade Não deixam a gente avançar com as coisas para trazer abundância para a nossa vida Ele é ansiolítico então excelente para cuidar das questões de ansiedade E ele também é antidepressivo Já comprovado cientificamente Então ele é um óleo que eleva o nosso humor Porque ele deixa a gente mais bem humorado Com vontade de se divertir Com vontade de rir A gente diz que é o óleo da criança interior Porque é aquela alegria genuína Então espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho mais do Cristiano Matante Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo E aí Um beijo e até o próximo vídeo